Internacionalização do aeroporto Marechal Rondon. Tão difícil que até para falar a gente tropeça. A inauguração das obras de ampliação do aeroporto e a autorização para a operação de voos internacionais devem acontecer na próxima quarta-feira, dia 31. E é para falar sobre esses assuntos que está aqui no Jornal do Meio Dia o senador pelo PL, o Wellington Fagundes, que é o presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio, a toda a população. Felicidade de estar aqui com você. Senador, então é o seguinte, finalmente o aeroporto Marechal Rondon vai operar voos internacionais? É isso? Resolvido? É isso que a gente quer e para isso que a gente está fazendo pressão. Relembrando aqui, no ano de 2017, nós trabalhamos a concessão desses aeroportos de Rondonópolis, Cuiabá, Sinop e Alta Floresta. Um bloco do Centro-Oeste que era chamado e conseguimos avançar, foi feita a licitação, as obras começaram, mas infelizmente veio a pandemia, aí tivemos um problema de interrupção, infelizmente está tudo pronto e agora o que falta? É a burocracia apenas que a gente consiga vencer até a semana que vem. Lá no aeroporto está tudo pronto, a instalação da Polícia Federal. Senador, só abrindo um parênteses aí, depende do que essa autorização, essa burocracia? Só da ANAC agora entregar o papel pronto para autorizar, porque a Polícia Federal, a Receita Federal, a Anvisa, todos esses órgãos já estão com toda a estrutura pronta. É importante dizer que o aeroporto, quando ele foi construído, era um aeroporto internacional, só que nunca foi, só eventualmente. Então agora com as obras que foram feitas, permite então todas as condições para essa instalação. E claro, também é importante a gente dizer da nossa luta exatamente para melhorar o aeroporto. E hoje está uma maravilha, eu posso te garantir, hoje de manhã estive lá, todas as instalações funcionando e aí, inclusive eu registro aqui o trabalho do Mauro Carvalho, da Rosana Martinelli, que nesse período que eu pedi licença, ficaram lá em cima o tempo todo para que isso acontecesse. Senador, tudo o que tinha que ser feito em termos de obras no Marechal Rondon foi feito? Todas as obras para funcionar de acordo com o contrato. Claro que a concessão é por muito tempo, outras obras terão que vir. Inclusive o próprio estacionamento melhoria mais ali ainda, mas tinha previsto uma nova pista que essa foi descartada. Então o que a gente precisa trabalhar lá agora é exatamente a área para cargas. Então um grande terminal de cargas, porque aqui também nós já temos funcionando toda a estrutura que hoje precisa melhorar ali através, principalmente, dessa questão fiscal também. Mas é importante. E a melhoria para o lado de Várzea Grande, lá do Cristo Rei, também são coisas que podem acontecer. Pista de caminhadas, muitas coisas podem fazer a benefício da sociedade. Várzea Grande, o aeroporto é praticamente dividir a cidade, né? São 250 hectares dentro da cidade. Isso então a gente vai sempre estar cobrando mais urbanização para beneficiar a cidade como um todo. Senador, está sendo anunciada aí uma visita do presidente Lula a Cuiabá e Várzea Grande. Ele vai participar dessa inauguração do aeroporto? Nós esperamos que sim, a vinda de um presidente sempre é importante, né? E já estamos conversando lá com todos os ministérios, principalmente, no caso, o Ministério de Portos e Aeroportos, que coordena esse trabalho, a ANAC. E o presidente também deve inaugurar um conjunto habitacional na Várzea Grande. Pertinho ali. Pertinho. É um pulinho. Dá para passar lá. Um conjunto habitacional que já passou, né? Muito tempo, o governo Bolsonaro, nós queríamos concluir. Infelizmente, não concluiu, mas eu acho que isso é o bom. O governo tem que dar prosseguimento e concluir as obras inacabadas. Senador, o senhor citou aí o presidente Bolsonaro. A imprensa nacional está divulgando que o ex-presidente Bolsonaro fez um acordo com alguns governadores para não participar, não subir no palanque em algumas capitais. Mas como é que fica Cuiabá nessa questão, já que tem o candidato do PL? Não, o presidente Bolsonaro já subiu no palanque do Abílio. Ele esteve aqui, fez o lançamento, tem incentivado e é uma decisão. Agora a convenção acontecerá, claro, e o Abílio é o nosso candidato. Mas eu digo, daqui para frente, Bolsonaro poderá vir a Cuiabá? Ele virá, com o Abílio o candidato, ele virá, já tem compromisso, vai gravar, não só para Cuiabá, mas também em outras cidades. Sinop, ele vai estar conosco, eu tenho certeza. É Rondonópolis, outras tantas cidades. Rondonópolis, como vai ser a eleição municipal? Dura, dura. O senhor está, como sempre. Olha, o Lourenberg sempre falou, Rondonópolis, se você está indo no voo, aumenta mais mil pés, que a turbulência é inevitável. Então lá nós temos três candidatos fortes, mas nós acreditamos muito na vitória do Cláudio. Deputado Cláudio, que é o candidato do PR. Cláudio Ferreira. Cláudio Ferreira. Paisagista. Paisagista, competente, trabalhador, nasceu na Vila Operária, conhece o que é a cidade como um todo. Então nós acreditamos muito na eleição dele. Nesse momento, quem está melhor lá é o candidato do MDB, pelas pesquisas. Hoje a pontuação... Tiago Silva. Tiago Silva, a pontuação... Nós, inclusive, achamos que o Tiago chegou no teto. O Tiago fez um bom trabalho, uniu muitos partidos. E o outro candidato, que é o Paulo, tem o apoio do Zé do Pátio. Então a gente sabe como é a política em Rondonópolis, não dá para cantar de galo. É uma eleição difícil. Senador, já tem aí uma briga danada. Não tem eleição fácil. Senador, já tem uma briga danada aí, antecipando 2026. Dizem o seguinte, que essa confusão na mesa diretora da Assembleia, o pano de fundo seria a eleição para o Senado daqui a dois anos. Em 2026, o Elton Fagundes vai estar onde? De que lado? Vou estar onde o povo quiser e Deus. Não é isso? Mas, claro... Mas aqui na Terra, onde vai ser? Aqui na Terra, eu sou um militante partidário. Vou estar onde o meu partido estiver e como meu partido escolher. Eu, claro, a candidatura que eu posso ser candidato é de governador. O senhor vai ser? Se Deus quiser e o povo também. Agora, o meu partido tem que homologar. Então, ninguém é candidato no Brasil por si só. Eu tenho que estar bem politicamente. Daqui até lá vamos trabalhar e conviver com toda a classe política. É o meu jeito. Você conhece. Eu não sou um homem de briga. Eu sou um homem de luta. Então, eu vou estar discutindo daqui até lá, trabalhando muito. Como eu estou de licença médica e estou trabalhando. Estou procurando ajudar o meu Estado. Político, você não pode descansar, não. Tem que trabalhar dia e noite. Senador, o senhor diz aí que pode ser candidato ao governo em 2026. Agora, um aliado seu, do PL, José Medeiros, já disse que quer estar aliado com Mauro Mendes em 2026. E aí, como é que fica o Edson Pagundes? A princípio, o Mauro já me apoiou. Eu já apoiei o Mauro. Concorremos. Fomos candidatos juntos agora e não perdemos a nossa relação. Temos respeito um pelo outro. Acho que o governador Mauro está fazendo um bom governo na questão de gestão. Acho que tem algumas coisas para ser corrigido. Isso é normal. Daqui para frente o Estado melhorou muito e vai ter que melhorar mais. Algumas questões sociais têm que ser feitas. Na área da educação tem que melhorar muito. Olha, inclusive nós temos problemas ainda, principalmente na questão da criminalidade. Outra situação que precisa ser resolvida. Então, eu acho que o Mauro está fazendo um segundo governo. Ao meu ver, melhor do que o primeiro. E eu tenho certeza que se eu for governador, eu vou fazer um governo melhor que ele. E espero até ter o apoio dele. Natural. Assim como o Medeiros falou, eu também espero o apoio do Mauro. Senador, nós temos 30 segundos aqui para encerrar. O senhor me dizia que gostaria de enviar uma mensagem ao deputado Catani. A família do deputado Catani, porque é um crime bárbaro. Eu quero trazer aqui também o meu apoio, as minhas condolências. Que bom que ele pôde ter ontem o desfecho do crime. E eu faço aqui também uma referência a todas as famílias. Porque o feminicídio tem avançado muito. São 1.500 pessoas, mulheres, que estão sendo assassinadas. Então nós temos que ter mais aplicação rigorosa da lei. Melhorar se for o caso a lei. Mas eu creio que é muito mais oportunidade educacional. A criança já não nascer sobre a violência. Nesse caso aí, é mais triste porque era o genro. O pai das netas do Catani, da família. Então agora fica uma família abandonada. Infelizmente eu tenho certeza que o Catani com a sua esposa vai cuidar dos netos. Mas deixa de ter pai, deixa... Porque essas crianças vão aceitar os pais? Não vão aceitar os pais. Então esse problema social no Brasil envolvendo a mulher, o desrespeito à mulher, infelizmente é muito grande ainda. Eu gostei muito do seu comentário, Lúcia, porque você conseguiu mostrar toda a problemática que é a situação. Não só essa situação específica, porque não é uma situação específica. Olha, é uma filha de um deputado que infelizmente aconteceu isso. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. E só para concluir essa questão do aeroporto, é o mercado andino. São mais de 100 milhões de pessoas. Depois não vamos discutir mais. Porque nós temos que incentivar o turismo e também, claro, o comércio desse mercado aqui totalmente disponível para o Brasil. Obrigado.